Uma das estratégias do grupo criminoso é que precisava manter contas com saldo para fazer as apostas. Nesta conversa, o apostador diz que investiu 12 contas no jogo do Goiás e 13 contas no jogo do Santos. No grupo de WhatsApp, que tratava dos jogos do fim de semana, ele diz que foram investidos 605 mil reais. O lucro total apenas dos jogos daquele fim de semana foi de 730 mil 616 reais. Mas podia acontecer do jogador não cumprir o lance combinado, como aconteceu com Bauermann, do Santos, que tentou a expulsão, chegou a xingar o juiz, mas não foi expulso. Neste caso, os jogadores eram cobrados. Nesse diálogo, o líder do esquema pergunta, qual o preju? Nesta sexta-feira, o atlético paranaense anunciou a demissão do lateral esquerdo Pedrinho e do volante Brian Garcia, que aparecem em planilhas de pagamentos dos apostadores. Esse advogado, especialista em direito esportivo, diz que a punição tem que ser mesmo exemplar para coibir a prática e também porque foram muitos os prejudicados. Você tem o prejuízo da casa de aposta porque ela acaba perdendo seus valores por conta disso. O clube que paga o salário do atleta para que ele tenha o melhor desempenho esportivo nunca vai esperar que ele receba vantagem financeira para poder agir contra o próprio clube. Até porque o cartão amarelo, o cartão vermelho, o cometimento de pênalti são situações que vão agravar a situação do clube em qualquer competição. É um saldo de gol a menos, é uma condição a menos de critério de desempate. E também vejo como prejudicadas as federações e confederações que regem as competições e principalmente o torcedor que paga o ingresso para ver uma competição lisa e sem qualquer tipo de vício.